Vai começar! E aí, que que você quer? Que que você quer? Sai de perto de mim e você! Sai de perto de mim e você! Você sempre vai arrumar problema comigo! Vai, sai fora, ô seu... Ah, sai fora! Ah, vai chamar o comandantezinho! Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai chamar o comandante! Se parar com isso, né, agora! Vamos fazer as tasks e vamos sair vivos daqui! Ó, eu não vou ficar morrendo esse cara! Sai fora, sai fora! É... Que isso? Gente, gente, acabei de ver o Connie matar o Armin, gente! Eu sabia que era o Connie! Como assim? Ih, ih, Connie! Connie, eu acreditei em você, Connie! Eu acreditei em você! É mentira dela, é mentira! Jean, você confia em mim, Jean, é mentira dela, Jean! Connie, eu confiei em você, Connie! Eu sei que... Jean, você é meu amigo, Jean! Eu sou seu amigo, mas... Jean, eu sou seu amigo, não fui eu, Jean! Connie, 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 Connie! Eles falaram que me odeia! Vai ficar tudo bem, Jean! Seu dedo tá me incomodando! Eu acredito na Mikasa porque eu gosto da Mikasa, né, Mikasa? Capitão, a pessoa que tá com roupa vermelha pra não se entregar a ela... Você tá falando que o culpado sou eu por fazer cosplay? É, não faz sentido. É, não faz sentido. Eu vou culpar os outros. Você é careca, eu vou botar em você só porque sua gilete é ruim. Além de careca... Eu vou tirar da nada. Vocês estão fudidos, eu sou só arrepender muito disso. Mano, é shampoo, vocês estão perdidos. A gente nem... Comandante! O Runner botou em você, comandante! Que isso, que história? Gente, vocês estão fudidos! Galera, galera! Ih, vai rodar, hein! Vai rodar, hein! Eu botei no careca, eu botei no careca! Você não é digno! Chorou. Não, calma, calma. Gente, eu tenho a última palavra. Eu quero fazer minha defesa. Gente, como última palavra... Por que você me odeia, Ryna? Eu vou chatear. Entendi. Vai, adeus, Ryna. Qual a sua última palavra? Eu vou embora, mas eu quero que vocês saibam... Que eu vou embora. Tá bom. Pode botar agora. Tchau! Eu achei que você fosse meu amigo, Gianno. Eu sou... O Gianno é inimigo de ninguém. Tchau! Oh, cala a boca, hein! Cala a boca, seu bosta! Cala a boca, seu bosta! Eu tenho amigo sim! Eu tenho amigo sim! Cala sua boca! Sai daqui, sai daqui! Sai, 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 sai! Eu matei ele! Eu te matei no soco! Ah, o cara de cavalo ganhou! Quem é horrível agora? Seu cara de cachorro! Eu vou sobrevivir sozinho. Desculpa, Cony. Eu tive que matar todos. Eu era o... Desculpa, Cony. Eu era o assassino. Você passou a faca em mim! Eu não passei a faca. Eu só te joguei do avião. Tá de boa! O Gianno, oi! Você parece que você é muito durante aqui? Você parece que a história parece muito com o Armindo? Ele não é seu irmão, não? Não, não. Será, mano? Parece, hein? Saiu todo... Vamos fazer as testes! Cony, você é o culpado, sim ou não? Não, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui! Ai, meu Deus! Corre! Pera, ele é o capitão ou ele é o comandante? Ele é o comandante? Acho que não sei. Capitão e comandante não são a mesma coisa? Não! Meu Deus! É o comandante! É o comandante! A Mikasa morreu! Meu Deus, é o Eren! É o comandante! O Armin, você tava comigo! Armin, você tava comigo! Não, eu tava contigo! Mas eu não sei quem foi! O Eren e o Armin estavam andando juntinho. Aí a Mikasa chegou perto deles e eles mataram. É o comandante o Ryder! Ah, não! Ah, não! Não! Vocês não vão fazer isso! Eu confio no comandante! Ai, caralho! É o Eren! É o Eren! É o Eren! É o Eren! Aí você virou titã! Você virou titã! Ó, cê é um merda, hein! Cê é um merda, hein! Cê é um merda, hein! Eu não minto! É você tá... Ai, ai! Sai, 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 sai! Vai, vai, vai! Você nunca mais tirou pra caçar calango! Eu tô tentando entender o que aconteceu. Eu saio pra caçar calango com você, Rani. Você vai sair pra caçar calango comigo? Sim, você me dá um beijinho de língua. Quem que é o culpado? Eu acho que é o Armin! Por que você acha que é o Armin? Porque sim, você tá muito suspeito! Não, não tem nada a ver com isso! Tem sim! Você é suspeito! Não, 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 não tem nada! Cadê a história? Não, não, não tem nada! Foi o Armin, foi o Armin! Foi o Armin, foi o Armin! Por que fui eu? Por que você tava andando com o Eren e eles tavam todos de tramôiazinha? Não, cadê? É o Armin, confia! Eu prometo, ele tá do lado do morto! Eu vou botar em mim, eu vou botar nos outros! Não, bota no Armin, senão ele não vai ser expulso! Não acredito! Não te fodeu! Ganhamos! Seu otário! É o comand... Não! Eu falei! Eu falei! Porque a minha foto dele estava na frente da minha foto e vou botar errado! Eu vou provar que eu sou, eu vou provar que eu sou do bem, ó! Vou provar que eu sou do bem! O que que tu tá fazendo aí paradinho? Sexo! Gente! Eu acho que eu tava... Não! O que que aconteceu? Foi o Careca! Foi o Careca? Não, o Careca não! Eu sou cruelmente, eu sou cruelmente, eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou do bem! Esse cara aqui é impostor! Esse cara aqui, certeza que é impostor! Vem aqui o quê? Vem aqui o quê? Ah, vem aqui... Você acha que eu sou o quê? Ó, um impostor eu faria isso? Isso aqui não revela nada! Pony! Mas eu quero falar um negócio com você, Jean! Ah! A gente tem que começar de deixar as brigas de lado, sabe por quê? Ah! A minha cara tá ficando com ele! Impossível! Ah! Ah, eu morri! Suí, zero! Mano, como é chefe, esse filho da puta? Não! Ó, mas você tem certeza desse papo? Eu acho que ele tá ficando... Ele tá ficando com a Mikasa! Eu vi! E mais! A história tava beijando o Capitão Levi nas minhas costas! Eu e você tava ficando pra trás, Jean! Eu acho que a gente focou muito na briga e focou pouco no amor! Essa é a verdade, Erina! Mas se você quiser, a gente pode... A gente pode sair um pouco na... Beijar, né? Ai, filho da puta! Não, eu vou falar! Você é um traíra! Por que eu sou um traíra? Você é um traíra! Você tá encobertando que o comandante tá ficando kamikasa e você ainda tá ficando Você não falou nada! E eu e Jean tá ficando pra trás! É! Eu acho que vocês estão viajando... Oh! O menino vendido! Cadê ele? Cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Erick, cadê aquele cara, Erick? Cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Ó! O Capitão Levi... O Capitão Levi tá beijando a história... Nossa! Nossas costas... É mentira! Calma, tem mais! E o comandante tá ficando kamikasa! Eu quero esse cara aqui! Eu quero esse cara aqui na minha frente! Ele é o comandante! Do grande ali? É, o maior ali! É, o maior! Rapaz! Eu acho que eu preciso ir pra casa! Eu esqueci! Eu tinha que levar minha irmã no... O cabeleireiro... O que você vai fazer sobre essa menina tá beijando o Levi? Vou continuar já com esse tipo de coisa aí! O que você tá beijando a história? Ó, ó... O que você tá fazendo aqui? Tá de olho em mim? Esse cara... É você mesmo! É você mesmo! História é essa aí de ficar de... 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 De historinha com o Mikasa! Me contaram aí os pássaros! É... Não, me contaram que você tá de papinho com a Mikasa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó, Eren! O que é isso? Eu quero falar um negócio... Não, peraí, gente! Que eu não tô bem! Eu quero falar um negócio! Filma no comandante e nem no Capitão Levi! Por quê? E agora eu acho que eu acredito... Eu acredito no Armin sobre a história de você ter fecado o Mikasa agora! Aí é nojento! Aí não! Aí é família! Aí é família! Não, mas... Você confessa que você ficou com a história! Aí é sacanagem! Ó! Não gostei de saber... Não gostei de saber... Que senhor comandante tá... Papinho com o Mikasa! Eu não gostei de saber disso! Eu tô atrapalhando alguma coisa? Não! Não, é que eu tenho... Eu tenho uma cadinha por ele! É... Cê... Cê... Sim, eu tenho! Eu... Eu e tu? Fala alguma coisa! É... Fala alguma coisa! Já comeu pão com vinagrete? É uma longa história! É uma longa, não! É uma longa, não! É uma faxinha! É verdade! Uma história curta! Então eu vou expor todo mundo aqui! O único... Cala a boca, Eren! O que o programa dele é que ele é careca? Cala a boca, Jean! Eu já vou chegar em você também! Eu sou o careca! Ele acabou de trair todo mundo! Você não me traiu! Você é careca! Mas no final você é o único bonzinho! Junto com Jean! Eu sou o bonzinho! Eren, Eren! Cê quer fazer as pazes, Eren? Ó! Cê quer fazer um pouco as pazes? Eu quero! A boca de cada um! Ó! Não! Aperta a minha mão! Eu tenho medo que eu falei! Mas... Pela puta! Aperta a outra, então! Pronto! Agora eu tô com um amigo! Ó! Só não chega muito perto de mim que cê fede, hein, moleque! Cê fede, hein! Dá puta! Para de se masturbar, Eren! Quer ajuda?